Olá amigos e amigas do canal Pomar do Oste tudo bem com vocês galera essa aqui é o marolo ó como é conhecido algumas regiões né também conhecido como Panam Araticum cabeça de nego né a fruta da anona craciflora e é uma planta nativa do cerrado olha a semente dela para você ver como que são a gente já é seu fruto pode chegar até 5 kg galera já tem um sabor bem marcante né um odor e um sabor bem forte mesmo e é considerado uma iguaria vou provar uma aqui para vocês verem mostrar a semente para vocês verem como que é é uma planta que frutifica em novembro nem até abril e assim como o Pequim que é do cerrado né deve ser colhida quando os luzes estiverem no chão colher direto na árvore não fica bom e a gente vai estar plantando aqui para vocês verem continuando aqui pessoal aqui as sementes do marolo ó estão todas aqui e eu vou utilizar uma forma de plantar diferente viu galera como eu coloquei no título aí é a semente do marolo é de difícil germinação né em muitos locais né que fabrica muda universidades eles usam um ácido chama ácido giberélico que que esse ácido fazer ele quebra a dormência da semente né mas como eu não disponho desse ácido então o que que eu vou fazer vou estar jogando essa semente todinha aqui ó esse balde né e aguardar para ver se pelo menos uma ou duas semente germina né como eu disse é a germinação dela é muito difícil mesmo a gente pode levar até um ano para germinar então nesse meio tempo aí nem a semente pode tá tá apodrecendo né e é muito difícil mesmo terminar eu tô a esperança de pelo menos um ou dois pezinhos né sair daqui da semente então eu vou vou fazer ó vou fazer isso aqui gente ó vou jogar mesmo semente sem dó muita mais muita semente mesmo vou jogar puder caber aqui nesse espaço aqui eu vou tá jogando né e torcer como eu disse tá terminando aí dá até umas nada nada aqui umas 60 sementes mais ou menos ó ó gente aí vou tá fazendo o que vou então pegar mais terra aqui ó tem dois tipos de terra aqui galera ó essa terra aqui é uma terra vermelha com esterco super adubada tem essa aqui é uma terra preta com esterco também é mais adubada ainda do que aquela vermelha ó você pode olhar a minhoca ó tá tudo quanto é lado é uma terra muito adubada e vou cobrir aqui por cima totalmente aqui ó como a terra tá molhada né não vou precisar nem tá jogando água agora não aí quando chegar no período mais quente aí eu vou irrigar aí uma vez por dia ou de dois em dois dias dependendo do clima né pronto pra mim aqui tá suficiente gente com isso aqui eu acho que eu vou simular assim como fosse a natureza mesmo né semente cair na natureza e vamos torcer né aqui de certo aí né vamos marcar aqui ó deixa eu pegar aqui vamos colocar aqui ó hoje é dia 10 e no 3 e 2020 e né aqui marou e a gente saber né o dia que a gente plantou isso aí é bom demais aí então torcei né para tá terminando pelo menos acompanhar o vídeo aí fica com deus até o próximo vídeo grande abraço